Essa isca Curisco, ela é uma Tweetbait, né? O que é Tweetbait? É uma isca que tem um movimento errático. Ela faz um Z debaixo d'água. Normalmente a Tweetbait é uma isca float, né? Isca que flutua. Essa, a gente fez ela afundativa pra pescar em situações diferentes, tá? Então é o seguinte, quero mostrar pra vocês a diferença do trabalho. Vou pegar os dois extremos, tá bom? Quando eu dou toque curtinho, ela vai fazer um Z bem curtinho dentro d'água, olha só. É o trabalho que ela vai fazer, ok? Debaixo d'água, né? Se eu fizer um Z mais... Aliás, essas puxadas mais longas, ela vai abrir bem mais o Z, tá vendo? Olha, dois extremos. Toque curto, ela vai fazer só esse movimento curtinho aqui. Toque longo, ela vai fazer uma abertura maior. Dá pra trabalhar de duas formas ainda. Um toque médio, não tão curtinho, abrindo um pouco mais, ok? Ou então, um toque bem curtinho, olha só. Agora, o sol se pôs atrás da nuvem, ele ficou um pouco difícil pra enxergar. Mas, olha só. Dá pra trabalhar de várias formas. É importante saber de todas as formas que uma isca trabalha, pra gente usar o trabalho à isca de acordo com a necessidade. Então, vamos ver aqui. Eu acredito que o peixe já tá meio manhoso. Vai ter que trabalhar um pouco mais curto, né? Esse trabalho mais curto também é quando o peixe tá manhoso. Quando o peixe tá ativo, você trabalha um pouco mais longo, provocando mais, né? Então, vamos ver aqui. Olha só. Um toquinho curtinho. De novo. Vamos ver. Vamos tentar. Depois eu vou mudar o trabalho pra ver como é que fica. Ui, bateu. Bicudo tá falando vai na frente você tem o domínio melhor da isca. Você tem razão, Bicudo? Tem razão. Eu vou aqui na frente. Vou aqui na frente. Tá vendo? Aqui eu tenho o domínio melhor da isca. Deixa eu afundar. Vamos ver. Na primeira descida já bateu um. Interessante seria talvez a remessa um pouco mais rente. Ó, toque curtinho. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? Bem provocante, ó. Arremesso colocado, toquinho bem curto. E o resultado, olha. aí, não importa o tamanho do peixe. O importante é o resultado. No meio de um monte de peixe pequeno de repente pega um que vale a pena um grandão. Ó, nossa. Agora deu de brigar? Ah, pegou de lado. Pegou de lado. Aí o magro vai soltar o peixe. Vamos lá. Outro arremesso ali. Aí, pegou. Aí, ó. Toquinho bem curto, ó. Toquinho bem curto. Aí, pula. Aí, ó. Toquinho bem curto. Só provocando ele. Olha só. Que maravilha. Que salto espetacular. Ih, magro. Por favor, aí. Ó, que belo. Paca. Obrigado, magro. Vamos lá de novo. Ui, bateu. Aí, pegou. Nossa. Nossa, esse é bom. Ó. Tá vendo? Bom. Ai, tá. Que salto lindo. Olha aí, ó. Vara Crafter. Carretilha Oni. Conjunto muito bom. 20 libras, viu? Seis pés de comprimento. Olha que belo tokunaré. E vou pra trás que vou tirar ele ali, ó. Muito peixe, hein? Nossa senhora. Magro, você pega a régua pra... Ô, 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 ô. Magro, ó. Magro, um cara ligeiro, viu? Esse daqui dá... Dá 60, hein? Vamos ver se eu tô bom de cálculo. 52. Quanto? 52. Ó, eu tô ruim de cálculo, hein? Nossa senhora. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinquenta e... Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Devolve, por favor, Magro. Na hora. Aí, é isso. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa pescaria. Você vê... Uma isca artificial ela tem que trabalhar... Qualquer modelo de isca artificial tem que trabalhar de várias formas diferentes. O que que faz isso? É o balanceamento, o equilíbrio da isca que você opta em trabalhar de formas diferentes, tá? Se a isca artificial não trabalhar do jeito que o pescador precisa, porque a maioria das iscas trabalha como ela quer e não como o pescador precisa, aí é um peixe esporádico, tá? Então, a gente da LUC a gente preserva muito, né? Esse fato da isca trabalhar opções de trabalhar de várias formas. Dessa forma, o sucesso é garantido.